Música Passamos a apresentar Novo Nascimento Da Igreja Evangelica Assembleia de Deus Floresta Setor 5 Apresentação Pastor Antônio Barreto Com muita alegria na alma, mais uma vez Nós ocupamos o estúdio desta emissora Para comunicar convosco a palavra de Deus Nossa saudação aos nossos irmãos Da Assembleia de Deus Setor Floresta A nossa saudação aos irmãos da Assembleia de Deus do Canudos E muitos estão nos ouvindo E assistindo o nosso programa, o programa Novo Nascimento Para nós é uma alegria Também a nossa saudação Nossos colegas Nossos colegas Ex-colegas Oficiais de Justiça Há poucos dias ficamos sabendo Que a Rose Liga a televisão no canal 14 E nos assiste Também o João Colega oficial de Justiça Que está ouvindo O programa Novo Nascimento Também Muitas pessoas De várias camadas da sociedade Estão assistindo o programa Novo Nascimento Que para nós é uma alegria muito grande Ter a nossa oportunidade de entrar no teu apartamento Na tua casa No teu escritório Na tua firma E comunicar convosco a palavra de Deus Também a nossa saudação aos irmãos da Vila Nova Nossos companheiros Nossos companheiros O Rogério Que está trabalhando ali na Vila Nova Ganhando alma para o Reino dos Céus E também os nossos irmãos ali do setor 5 da Guarani Onde nós estamos já há 3 anos pregando o Evangelho Nós vimos no programa passado No livro de Oséias Capítulo de número 6 E verso de número 3 Quando Oséias o profeta diz assim Conheçamos e prossegamos em conhecer o Senhor Como a alva será a sua saída E ele nos virá como chuva Como chuva seródia que rega a terra Nós falamos que o conhecimento de Deus O conhecimento de Deus Não é um conhecimento estático Isto é que nós Vamos num culto Aprendemos a palavra E não precisamos mais Vamos apenas aprendendo aquela palavra E não precisamos mais O conhecimento de Deus É um conhecimento dinâmico E um conhecimento que procede E que prossegue dia após dia Porque quanto mais nós conhecemos a Deus Quanto mais nós conhecemos Jesus Mais nós queremos conhecer Jesus E quanto mais nós conhecemos Jesus Mais nós amamos Ele Mais nós dedicamos a nossa vida A fazer tudo o que Ele merece Porque tudo aquilo que nós fizermos para Jesus É pouco para nós pagarmos o que Ele fez por nós Nós vamos então neste programa Continuar, continuar Falando sobre este tema Conhecer a Deus E prosseguir conhecer a Deus Nós vamos ver primeiro No capítulo de número 31 E verso 34 do livro do profeta Jeremias Que nos diz assim E não ensinará alguém mais o seu próximo Nem alguém o seu irmão Dizendo Conhecei ao Senhor Porque Todos me conhecerão Desde o menor deles Até o maior Diz o Senhor Porque perdoarei a sua maldade E nunca mais Me lembrarei dos seus pecados Eu estava Meditando neste texto sagrado E há poucos dias Eu ouvi o pastor João Maria Ervel Ali da cidade de Passo Fundo Falar um pouco sobre a salvação E ele dizendo E ele dizendo Que com nove anos de idade Com nove anos de idade Ele entrou numa igreja Ele entrou numa igreja A mãe A mãe estava Desenganada pela medicina Porque a mãe Estava com câncer E ele Naquele Naquele desespero Junto com seu pai Alguém falou da salvação Falou de Jesus E ele entra Dentro da igreja E o pai Cansado de sofrer Cansado de apanhar Dos demônios O pai Leva ele Com nove anos de idade E ele disse que No primeiro culto Que ele assistiu No primeiro culto Que ele ouviu Ele Conheceu Jesus Ele conheceu Jesus E ele disse Para o pai Pai Eu não quero sair Eu não quero outra igreja Eu não quero outro lugar Eu quero ficar aqui Porque eu vi Aqui Aqui Eu vou encontrar Solução Para todos Os nossos problemas E solução Para a minha mãe E realmente Disse ele Naquele dia Jesus curou A sua mãe Do câncer O pai Entregou a vida Para o senhor E ele apenas Com nove anos De idade Ele começou A servir a Deus Então veja Aqui O que o profeta Jeremias Está dizendo Que todos Para você buscar O senhor E no momento De que você O evangelho Para o evangelho Para todas Mas eu conheço Mais eu conheço Mas eu amo Ele Mas eu adoro Ele Mas eu entrego A minha vida Para ele Porque ele tem Solucionado Problemas Insolúveis Insolúveis Para muitas Pessoas Insolúveis Para muitas Autoridades Mas quando Eu tenho Clamado A Deus Deus Tem estendido A sua mão Nós meditamos No programa passado No salmo De número 72 Quando eu falei Que o senhor Ele vem Como chuva Para regar A nossa terra No versículo De número 12 No versículo De número 11 Ou melhor Diz assim Todos os reis Se prostrarão Perante ele Então O salmista Está dizendo Que todos os reis Todas as pessoas Importante Um dia Vão se prostrar Diante do senhor E todos Vão conhecer Rico Pobre Palpérrimo Pessoas Que moram Num palacete Ou que moram Num casebre Todos vão conhecer O senhor Na sua essência E no versículo De número 12 Diz assim Porque ele Livrará O necessitado Quando clamar Isto quer dizer Que os ouvidos De Deus Os ouvidos De Deus Estão voltados Para ti Neste momento Os ouvidos De Deus Estão voltados Para a tua família A Bíblia diz No capítulo 49 Do livro Do profeta Isaías Que os ouvidos Do senhor Não estão agravados Que não possam Ouvir o teu clamor Então Nós te dizemos Nesta oportunidade Pare de sofrer Pare de sofrer Deixe de sofrer Tu é uma pessoa Necessitada Clama ao senhor Deus vai te ouvir Sem interferência humana Porque as vezes Você pensa Não Será que eu vou ter Que ir lá na igreja Será que eu vou ter Que chegar na frente Do pastor E clamar A Deus E só com a presença Do pastor Deus vai Me ouvir Não Você é um necessitado Você pode Clamar a Deus Aonde? Na tua casa No teu escritório No teu carro E Deus Vai te socorrer Diz assim No livro dos salmos Porque ele Livrará o necessitado Quando clamar Como também O aflito E o que não tem Quem ajude Chega a hora Queridos Chega a hora Em que você Está vivendo Aqui nesta terra Está vivendo Aqui nesta terra Que você não tem Ninguém Que te ajude Você olha Para um lado O pai Não pode te ajudar Você olha Para o outro lado A mãe Não pode te ajudar Você olha Para o lado O irmão Não pode te ajudar Não tem ninguém Que te ajude Isso São situações Que as vezes Acontecem Na vida Do ser humano Que ele chega Numa encruzilhada Que não tem Ninguém Que ajude Ele E a hora Esta hora Que você não tem Ninguém Que ajude Você clama Para Deus E ele te ajude E ele te ajuda Porque o salmista Diz que Ele é o teu socorro Bem presente Presente Em que situação? Na hora Da angústia E na hora Da tribulação O versículo De número 13 Ele diz assim Compadercear Compadercear Do pobre E do aflito E salvará A alma Do necessitado Libertará Sua alma Do engano E da violência E precioso Será o sangue Aos teus olhos Quantas almas Quantas almas Muitas vezes Estão enganados Estão enganados E sendo enganados Dia após dia As vezes Eles estão sendo enganados Que Ali na onde ele está Ele vai Ele vai receber A solução Para o seu problema E as vezes Passa um ano Passa dois anos Passa três anos E ele continua Enganado E muitas vezes Vai anos Vai anos E anos E anos E aquela pessoa Enganada E a alma Aflita A alma Angustiada A alma Batida Mas no momento Em que Deus Dá um coração Disposto A conhecê-lo Deus então Tira ele Do engano E da vã Maneira de viver Nós queremos Que você não seja enganado Nós queremos Que você não seja enganado Ludibriado Literalmente Ludibriado Porque tem Religiões Que muitas vezes Vão ludibriando As pessoas Apenas com o intuito De tirar dinheiro deles E a alma Abatida E desanimada Entrega a tua vida Para o Senhor Conhece a Deus Peça para Deus Que te deu um coração Com disposição De conhecê-lo E ele vai fazer Uma grande obra Na tua vida Nós vamos ouvir Então A mensagem Dos nossos colaboradores E logo em seguida Nós voltamos Com a continuação Do nosso programa Conheçamos E prossegamos Conhecer a Deus Fique ligado Nós voltamos Em seguida E prossegamos E prossegamos E prossegamos E prossegamos